Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês os meus favoritos de 2017. Eu nunca fiz esses vídeos de favoritos todo mês, porque eu simplesmente não tenho favoritos todo mês, né? Eu não uso coisas novas todos os meses pra trazer conteúdo aqui em vídeo pra vocês. Então eu achei melhor reunir os favoritos do meu ano inteiro e trazer em um vídeo só. Então eu vou pegar, assim, coisas aleatórias. Então favoritos de moda, beleza, entretenimento, lifestyle... Então eu tentei pegar, assim, tudo que eu lembrava desse ano, que tinha me marcado e que tinha se tornado um favorito pra mim. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Começando a falar sobre moda, digamos que eu não tenho uma tendência, assim, favorita do ano, porque eu acabei usando as mesmas coisas que eu já usava antes. Tem todo esse lance de que, assim, o tempo todo tendências novas vão se surgindo e aí a gente vai adaptando no nosso guarda-roupa, usando as coisas que a gente gosta. Mas eu não lembro de nenhuma tendência desse ano que tenha, assim, me marcado super e que eu tenha começado a usar e tenha ficado viciada. O máximo que aconteceu foi eu acabar usando tendências que já estavam, assim, bombando antes e eu comecei a adaptar isso e incorporar pro meu próprio estilo, né? Então, esse ano eu usei muito tênis, assim, até em looks mais arrumadinhos eu gostava de colocar tênis ou talvez aqueles slip-on, sabe? Que é um tênis mais arrumadinho, né? Sem cadarço. Eu usei muita choker esse ano, que são aquelas gargantilhas. Eu sei que são poucas coisas, né? Mas eu só consigo lembrar desses dois itens que fizeram parte do meu ano porque de resto as tendências são muito, assim, coisas que eu já usava e nenhuma tendência atual do momento eu posso falar que tô super viciada ou que se tornou uma tendência favorita pra mim no quesito de moda. Agora falando sobre beleza, eu trouxe três favoritos pra vocês. Esse ano eu testei muita coisa legal de beleza, principalmente de marcas nacionais. Então eu consegui testar vários produtos diferentes, de marcas diferentes e vira e mexe eu mostrava isso lá nos stories pra vocês do Instagram ou às vezes eu trazia aqui em conteúdo no canal. Mas eu separei três favoritos e vou mostrar agora. O primeiro que eu queria mostrar pra vocês é essa base aqui da Vult. É a base Ultimate Finish de alta cobertura. Eu ganhei essa base no evento da Glamour, que eu gravei vlog e eu deixo aqui embaixo pra vocês linkado ou aqui nos cards. Eu participei desse evento da Glamour e no final a gente ganhava um kit, assim, uma sacola com vários produtos das empresas que estavam participando e patrocinando o evento. E um dos itens que veio foi essa base da Vult. Eu nunca tinha testado as bases da marca e eu testei e, assim, adorei porque é uma base que não é pesada. Então ela fica ótima pra usar no dia a dia. É a base que eu tô usando hoje, é a base que eu uso quando eu quero um pouquinho mais de cobertura durante o dia, mas ainda assim eu não quero ficar com a cara, assim, meio reboco, sabe? Então essa base, assim, foi um super achado pra mim, digamos. Foi uma super descoberta e se tornou um favorito de beleza que agora eu uso sempre que eu quero, uma base mais leve pro dia. Próximo item que eu quero mostrar pra vocês é esse rímel aqui da Quem Disse Berenice. É o volume máscara exagerado de embalagem amarela. E ele simplesmente não só se tornou o meu favorito de 2017, mas provavelmente um dos meus rímels favoritos da vida. Eu testei ele pela primeira vez no ano passado. Eu tinha gostado, mas ainda não tinha, assim, me apaixonado por ele. Esse ano eu comprei de novo e se tornou o favorito, porque eu acho que ele tem o aplicador do jeito que se encaixa melhor no meu tipo de cílios e no jeito que eu quero que meus cílios fiquem depois de aplicar o rímel. Como vocês podem ver, o aplicador é super gordinho. É o meu estilo preferido de aplicador, porque ele deixa os cílios, assim, super, hiper, mega volumosos. Eu amo cílios volumosos, assim, bem preenchidos, bem carregados mesmo. Eu gosto muito desse estilo. Então, se você gosta, vale a pena provar esse rímel da Quem Disse Berenice. Pra completar esse top 3 produtos favoritos de beleza de 2017, eu vou mostrar o batom que eu estou usando hoje. Esse batom foi simplesmente uma busca, uma caça, uma descoberta pra mim em 2017, porque eu simplesmente não consegui encontrar ele. E eu tava doida atrás desse batom. Eu procurei em várias lojas, eu pedi pras minhas amigas procurarem, eu contei isso nos stories. Então, se você me assiste no Instagram, você deve já estar sabendo dessa história. Mas eu não consegui achar esse batom. E depois de muito tempo, uma amiga encontrou e comprou pra mim. E eu fiquei super feliz, porque o batom é simplesmente excelente e virou o meu favorito desse ano. Esse é o batom Bianca, da linha da Bruna Tavares, que é a blogueira do Pausa para Feministas. Ela criou uma super coleção com vários batons líquido mate. E os batons são sensacionais. Ele é um batom com uma durabilidade excelente, com uma pigmentação excelente. Eu só consigo falar elogios pra esse batom e pra essa linha da Bruna Tavares, porque é muito boa. Por enquanto, eu só testei a cor Bianca, que é esse tom meio um laranja fechado. Mas eu com certeza quero testar outros tons da linha da Bruna Tavares, porque os batons são excelentes e as cores são lindíssimas. Então, virou o meu favorito de 2017. E eu, assim, fiquei completamente fã. Agora, passando pra parte de entretenimento, eu queria falar a minha música favorita desse ano. Gente, eu tenho, assim, um gosto muito eclético pra músicas. E esse ano, eu comecei a escutar mais rap. E uma das músicas que eu mais escutei esse ano, se não a que eu mais escutei real mesmo, foi a música Bilhete 2.0. Essa música já tinha sido lançada pelo Rashid. Acho que fala Rashid, né? Esse ano, ele fez uma nova versão junto com o Lucas Carlos. Então, é o Bilhete 2.0. Enfim, eu amei essa música. Se você ainda não escutou, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês ouvirem. E vamos pro próximo tópico. O próximo tópico, teoricamente, tinha que ser filme, né? Eu anotei aqui. Mas, eu não tenho nenhum filme, assim, que eu me lembre, que tenha me marcado muito, que tenha se tornado um favorito desse ano. O que eu posso mencionar, assim, pra dar meio que uma enganada nesse tópico, são documentários. Eu assisti muitos documentários esse ano. Principalmente, os documentários que falam sobre saúde. Então, sobre o estilo de vida vegano, sobre alimentação vegetariana, assisti documentários sobre a indústria da moda. Então, assim, foi um ano que eu gostei de assistir documentários, mas foi um ano que não teve um filme, assim, específico que tenha se tornado um favorito. O que eu posso falar é que favoritos pra mim esse ano foram documentários de diversos temas e assuntos diferentes. Agora, sobre séries, vou ser bem sincera. Eu também não lembro de nenhuma série que eu tenha começado esse ano e eu tenha falado Nossa, é uma série incrível, a minha favorita. Então, eu vou falar uma série que, na verdade, é velha, mas eu comecei a ver esse ano, que é Grey's Anatomy. Essa foi a primeira série de medicina que eu assisti, porque, na verdade, eu nunca me interessei por esse assunto. Eu nunca quis ver séries que falavam sobre isso. Mas, várias amigas minhas assistiam essa série e elas me indicaram. E eu falei, caraca, acho que eu vou dar uma chance, né? Comecei a ver e eu simplesmente me apaixonei, eu curti demais a série. Eu ainda não terminei, porque tem um zilhão de temporadas. Eu tô ainda na quinta temporada, se eu não me engano. Mas é uma série muito gostosa de assistir. Eu tô curtindo muito. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu esse vídeo conhece essa série. A maior parte já deve ter visto essa série, até. Mas, fica aqui a minha indicação, se você nunca assistiu, dá uma chance pra Grey's Anatomy, porque eu tenho certeza que parte de vocês vão gostar. E mesmo que você não curta essa questão mais, assim, biológica da medicina, que nem eu falei, porque eu não curto e, mesmo assim, eu gostei da série. Então, vale a pena dar uma chance. Tem todas as temporadas Netflix, se eu não me engano. Essa é a minha indicação, porque essa foi a minha série favorita de 2017. Esse ano, eu tentei me forçar a incluir a leitura na minha rotina. Eu sempre usava o argumento de que, ah, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu acabei, assim, deixando de lado um pouco a leitura. No máximo, o que eu fazia era comprar revistas, vez ou outra. Mas, assim, eu tinha deixado os livros em si um pouco de lado. E aí, no meio desse ano, mais ou menos, eu, assim, decidi me cobrar. E me, assim, obrigar de verdade a incluir a leitura na minha rotina. Então, o que eu fiz? Eu comecei a levar livros no ônibus quando eu vou pra faculdade, quando eu tô voltando. Então, eu leio no caminho. Então, eu tenho, assim, mais ou menos uma meia hora pra ler. E que virou um tempo que, assim, eu já não ia fazendo nada. Então, eu consegui encaixar a leitura desse tempo. E foi uma coisa, assim, que mudou muito. A gente tem tempo, sim. A gente consegue incluir isso na nossa rotina. E aí, eu trouxe pra vocês, pra mostrar nesse vídeo, o meu estilo de livro favorito de 2017. Eu digo estilo porque eu não tenho um livro favorito. Mas, assim, o estilo que eu curti muito ler esse ano são os livros de blogueiras, youtubers e famosos no geral. Como eu tenho muitas influenciadoras que eu acompanho e gosto muito do trabalho, eu comecei a ler os livros que elas tinham publicado. E eu trouxe um exemplo aqui pra vocês, que foi esse livro aqui da Lu Ferreira. A Lu Ferreira, ela tem o blog Chata de Galocha. Ela também tem o canal no YouTube. E ela escreve sobre moda, beleza, estilo, gastronomia, viagens, decoração. Ela faz, assim, vários conteúdos diversos. E eu sempre gostei muito do trabalho da Lu, tanto no blog quanto no YouTube. Então, eu fiquei super animada pra comprar o livro dela, que foi lançado esse ano. Eu admiro demais todos os conteúdos que ela faz, porque eles são muito bem pensados e muito bem produzidos. Então, o livro não poderia ser diferente. Eu comprei esse livro e, assim, li super rápido, porque é uma leitura leve, descontraída. É uma coisa que não é pesada. Então, eu curti demais esse livro. E eu super recomendo pra vocês que gostam de acompanhar influenciadores e que tem algum influenciador que você fale Caramba, eu curto demais o conteúdo dessa pessoa, vou comprar o livro pra ler. E eu indico vocês a procurarem livros de influenciadores que, com certeza, você vai encontrar algum que você curta, assim como foi o meu Cudalo Ferreira. Falando em decoração, esse foi o ano que eu reformei o meu quarto. Então, se você acompanha aqui os vídeos do canal, você já viu os vídeos, os vlogs, né, do Barreforma, que foi uma série, digamos assim, que eu... E aí E aí E aí E aí E aí